Olá, sou o Pedro Figueiredo, sou terapeuta no A2 Life Center e hoje venho falar-vos sobre os benefícios do óleo de massagem na própria massagem em si. Nem todos os óleos de massagem são adaptados para a massagem propriamente dita, para a massagem terapêutica, se assim se quiser chamar. Há várias especificidades no mercado atualmente, vários tipos de óleos, cada um direcionado a um determinado tipo de massagem. É comum pensar-se que qualquer óleo que se tem em casa serve para dar a massagem, mas para uma massagem com finalidades terapêuticas ou medicinais é necessário recorrer a óleos específicos que o próprio mercado já tem em quantidade apreciável. Os óleos devem ser o mais natural possível, portanto tentando fugir um pouco dos óleos industriais, deve ser o mais plástico possível e por plasticidade do óleo refiro-me à sua componente que permita que a mão vá deslizando ao longo do corpo a trabalhar, portanto não seja necessário estar sempre a adicionar mais óleo, o que acaba por fazer com que tanto a mão do terapeuta como o corpo da pessoa que está a ser trabalhada fica uma quantidade exagerada de óleo. Há óleos específicos para ambientes de spa, têm uns cheiros mais exóticos e lá está, os óleos para massagem desportiva têm uma componente mais estampurada e por vezes até nem têm cheiro nenhum, que será muitas vezes o ideal. Pontos fundamentais então relativamente aos óleos de massagem, a sua plasticidade, portanto que escorregue, que deslize o melhor possível, que o odor não seja muito intenso, que seja moderado, que inclusive possa aquecer moderadamente o corpo. Há óleos de massagem que aquecem, têm uma componente devido aos seus compostos químicos que aquecem o corpo, portanto são ótimos para trabalhar na massagem desportiva. Há óleos e cremes de massagem, por sua vez, arrefecem o corpo e esses serão mais indicados na componente estética, seja para uma drenagem linfática, seja para uma massagem modeladora, portanto que eles são vasoconstritores e vão, tal como o nome diz, fazer um aperto toda a zona das veias e fazer com que edemas eventualmente que sejam, sejam contraídos. Como estamos aqui a falar na vertente terapêutica do desporto, da massagem desportiva, recomendo sempre óleos ou neutros ou que aqueçam moderadamente, não os que aqueçam em demasia, porque também será contraproducente, uma vez que o grupo muscular já está aquecido e portanto vai estar a ativar ainda mais a circulação sanguínea. Espero vê-los mais vezes no O2 Live Center, a treinar ou receber terapias. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho